Esse Homem Esse Homem me faz todas as vontades Faz ser mulher de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louca por ele A minha vida é toda dele Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como um balho numa rosa Em cada manhã Na manhã De manhã Viver por você é mais que querer É como a luz do sol surgindo No horizonte azul Todo azul Todo azul Agora